Cadê o neném? Toma conta. Não deixa ninguém pegar o neném, não. Toma conta, Rick. Toma conta, Rick. Não deixa o papai pegar. Cuida do neném, com a mamãe. Não deixa o papai pegar, Rick. Toma conta. Toma conta, filho. Toma conta, Rick. Não deixa, filho. O papai pegar, não. Mordendo a mão do pai dele, olha. Morde o papai. Não deixa. Toma conta dele pra mamãe, filho. Toma conta do neném, Rick. Isso. Vai, Geraldo. Vai. Toma conta, Rick. Isso. Morde o papai. Não deixa, não. Ninguém pegar o neném. Isso, filho. Muito bem. Ó, filho. Toma conta, Rick. Ó. Ó. Ó.